Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, que é um canal de receitas fáceis, práticas e econômicas. E hoje, eu quero compartilhar com vocês esta dica que eu acho super bacana. Se você mora em um apartamento pequeno, em uma casa pequena, que você não tem uma churrasqueira grande, você pode sim fazer o seu espetinho dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, com essa churrasqueira elétrica. E eu vou mostrar para vocês como é simples. Então, vamos lá aos ingredientes e eu preparo? E lógico, você vai fazer com o que você mais gosta de comer. A ideia é mostrar que mesmo morando em um apartamento, você pode fazer o seu espetinho. E ela é muito prática. Depois que você usou, você vai esperar esfriar, lavar ela direitinho e guardar na caixa dela. Não ocupa muito espaço, eu tenho certeza que você vai pensar nessa ideia daqui pra frente. E já vai deixando o seu joinha nesta receita. Não saia deste vídeo sem deixar o seu joinha, que é muito importante para mim. Combinado? Eu vou usar 700 gramas de alcatra, que eu vou cortar em pequenos quadrados. Gente, esta porção de carne e dos outros ingredientes serve duas pessoas, tá? Estávamos em duas pessoas, então eu fiz essa porção, essa quantidade. Mas, se você tiver em mais pessoas, você vai aumentar a quantidade, tá? E você vai fazendo e comendo. O segredo da churrasqueira elétrica é você colocando, comendo, repondo os espetinhos. Quando você ver, você está satisfeito e todo mundo está feliz. Depois que eu piquei a carne, vou colocar em um bol e vou temperar com uma colher chá de sal, meia colher chá de pimenta síria. Isso mesmo, pimenta síria. Ela deixa um gostinho tão gostoso, vocês não têm ideia. E também vou colocar uma pontinha de tempero baiano, tá? Então, aqui já tem algumas pimentas, não vamos precisar colocar pimenta. E vou regar com um pouquinho de azeite de oliva para dar uma misturadinha. Vamos misturar bem e vamos reservar. Agora, a gente vai preparar os outros ingredientes, ok? Eu vou usar também meio pimentão vermelho, que eu vou cortar em pequenos quadrados. Vou usar meia cebola, que eu também vou cortar ela em quadradinhos. E vou usar um pedaço de bacon, tá? Não muito grosso, que eu também vou cortar para intercalar os espetinhos, tá? E o espetinho é assim, você vai montar ele do jeito que você quiser. Você pode colocar ele somente carne, você pode intercalando um pedaço de carne, um pedaço de pimentão, um pedaço de bacon, um pedaço de cebola e assim por diante. Vou usar também nesse meu espetinho hoje, um pouco de queijo de coalho, que eu vou cortar. Eu peguei três pedaços, tá? Cortei em pequenas barras para poder passar o espeto. Tá? Mais ou menos uns dois centímetros, porque o queijo de coalho também é só colocar na churrasqueira quente, virar e ele está pronto. E vou também colocar, vou usar também pão de queijo, que fica muito gostoso e é muito rápido. Então, bora lá preparar os nossos espetinhos. Como eu falei, você vai montar o espetinho de carne do jeito que você quiser. Eu fiz um aqui só de carne, eu fiz um aqui de carne, bacon, pimentão, fui intercalando. Então, do jeito que você gosta. Eu, na verdade, eu gosto esse com legumes, tá? Eu gosto de fazer carne, bacon, cebola, pimentão e assim por diante. Gente, é muito gostoso e é muito rápido nessa churrasqueira. Essa é a ideia, é mostrar para você que você pode, mesmo morando em um apartamento pequeno, você pode fazer o seu espetinho dentro do seu apartamento. É muito fácil, muito prático. Se você não tiver ainda, pensa na ideia de comprar essa churrasqueira elétrica, que ela serve também para fazer outras carnes. Só que assim, ela não serve muitas pessoas. Por ela ser pequenininha, então, sempre três, quatro pessoas no máximo, tá? Ou você ir fazendo e ter paciência, né? Porque você vai fazendo, vai comendo, tomando uma cervejinha. E quando você vê, você está satisfeito, satisfeita. Aqui eu vou montar a churrasqueira elétrica. Apesar de vir no manual, eu quis mostrar para vocês. Ela vem com esse fundo, que é a bacia dela, né? E aí, você vai colocar umas duas, três xícaras de água, mais ou menos um centímetro de água. Vai colocar a resistência dela, que é onde esquenta, né? E depois, a grelha dela. E aí, você vai colocar. Eu vou começar colocando o pão, o queijo de coalho e alguns espetinhos. Por quê? O queijo de coalho e o pão é muito rápido, o pão de alho, né? Então, você vai fazendo, vai degustando e assando os espetinhos de carne, que são um pouquinho mais demorados. Mas, isso tudo é muito rápido. Você vai tomando uma cervejinha, ouvindo uma musiquinha, conversando. Quando você viu, nossa! Você está muito satisfeito, feliz da vida, porque você fez o seu churrasquinho, o seu espetinho, onde você mora, mesmo num espaço pequenininho. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no meu canal, corre lá se inscrever. É só clicar em cima do inscrever-se e logo você estará inscrito. Também ative o sininho. Assim, toda vez que eu colocar uma receita, você é notificado. E compartilha esta receita com seus amigos, com seus familiares. Assim, mais pessoas conhecerão esta receita e o meu canal. Quero mandar um beijo também para todas as pessoas inscritas no meu canal. Agradecer cada um de vocês por estarem aqui e dizer que vocês são muito importantes para mim. Mandar um beijo também especial para minha irmã Cristal, do canal Oráculos Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Se você ainda não conhece este canal, dá uma passadinha por lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Gente, vocês viram como é fácil fazer o espetinho em casa, mesmo morando num apartamento? Bem, eu espero que vocês tenham gostado desta minha dica de hoje. Um beijo e até a nossa próxima receita aqui no canal Na Cozinha com a Meg. Um beijo e até a nossa próxima receita aqui no canal.